Olá, galera! Eu sou o Clóvis Silva e esse é o canal Vida do Nordeste. Nós estamos em Garanhuns, Pernambuco, e hoje nós vamos mostrar para vocês o Parque Hubert van der Linden. Olha só, galera! Hubert van der Linden foi um garanhunhense descendente de holandês e foi um homem muito importante no desenvolvimento de Garanhuns. Principalmente na construção da Avenida Rui Barbosa, que é dele, isso em 1925. A Avenida Rui Barbosa é aquela avenida que dá acesso ao Relógio das Flores. Olha aí, hoje nós vamos mostrar para vocês o Parque Hubert van der Linden. Aqui, pessoal, nesse parque, existem várias espécies de pássaros, como sabiá amarela, sabiagonga, sabiá branca e outros pássaros que tem aqui nesse parque. Inclusive, também, aqui tem várias árvores da Mata Atlântica, né? E é um parque muito visitado pelas pessoas. Inclusive, no nosso Festival de Inverno, no Festival Viva Dominguinhos, o parque é bastante visitado por essas pessoas. E aqui vocês estão vendo que o parque é um parque limpo, muito bem organizado, várias plantas e flores, como vocês estão vendo. Olha aí a quantidade de verde, a que você se sente na própria natureza. Inclusive, a gente vai dar uma olhada, galera, para ver se a gente consegue mostrar para vocês. Olha aqui a sabiá, aqui na frente. Olha aí a sabiá que eu acabei de falar. Inclusive, a gente vai observar para ver se a gente consegue ver o bicho preguiça que aqui tem. Se a gente encontrar, a gente vai tentar mostrar o bicho preguiça para vocês. Mas olha aí, pessoal. Como é lindo esse parque, Ruber van der Linden. Populamento também conhecido como Pau Pombo. Esse parque recebeu o nome de Pau Pombo por Ruber van der Linden. E após a sua morte, a morte de Ruber van der Linden, ele passou-se a chamar Parque Ruber van der Linden, por conta da sua morte. Deixou-se de chamar Pau Pombo. E hoje é Parque Ruber van der Linden, em homenagem a Ruber van der Linden. Olha aí, galera. Sempre que vocês vêm a Garanhões, vocês visitem esse parque, que é um dos cartões portais mais visitados de Garanhões. Olha aí quanto verde. Olha aí. Esse parque é bastante visitado. Agora, por conta da pandemia, infelizmente, as visitas diminuíram bastante. Mas é um parque muito bem visitado. Aqui nós temos um bambuzal. Veja só aqui as flores. Como Garanhões também é conhecido como Cidade das Flores, justamente por conta das flores. E aqui vocês vão ver, bastante interessante. Olha aí. Que imagem linda aí, que vocês estão vendo, aqui do parque. Próximo desse bambuzal. A gente vai dar uma girada aí para mostrar para vocês. E aqui, como eu falei, tem várias árvores da Mata Atlântica. Vamos passar para a outra parte para a gente mostrar para vocês. E aí, também, pessoal, dá para vocês ouvir o canto dos pássaros, como eu falei. E aí, pessoal, dá para vocês ouvir o canto dos pássaros, como eu falei. Aqui, na parte baixa do parque, nós temos uma nascente do rio Mundau, muito importante. Essa nascente do rio Mundau atravessa 15 cidades, 30 cidades, no caso. 15 cidades do estado de Pernambuco e 15 cidades do estado de Alagoas. E esse rio Mundau, que é uma nascente aqui na parte baixa do parque, ele deságua na lagoa Mundau, em Maceió. Então, é um rio muito importante, o rio Mundau. Ele fica na parte baixa do parque. Aqui, vocês estão vendo outro banguzal, muito bonito. E a gente vai para essa parte aqui para ver se a gente mostra para vocês alguns animais que tem na outra parte do parque. Olha aí. Galera do canal, vida do Nordeste, como é bonito o nosso parque Ruber van der Linden. Olha, pessoal, essa parte aqui, que é um pequeno palco, quando, antes da pandemia, essa parte aqui funciona como um palco. Aqui, no final de semana, tem música ao vivo, né? Aqui, nesse palco. As pessoas aqui, essa parte de direita aqui, é um bar, onde vende refrigerante, essas coisas. E é um parque muito bem movimentado nos finais de semana. Vamos ver se a gente mostra aqui para vocês outra parte do parque. Olha. Várias flores aqui. É como eu disse para vocês aqui, vocês se sentem na própria natureza. Aqui, pessoal, nós temos um pequeno lago, né? Aqui tem peixes, ou seja, tilápias. A gente vai tentar mostrar para vocês os peixes ali na frente. Olha aí, pessoal. A quantidade de peixes aí, muito bonito. São tilápias. Olha aí a quantidade de peixes que tem aqui nesse parque. Muito bonito esses peixes. Vamos. Vamos achar a parte dos animais. Vou tratar. Nós vamos tentar mostrar para vocês, pessoal. Infelizmente, até agora, não conseguimos encontrar o bicho preguiça. A gente ia mostrar para vocês. Mas eu acho que ele deve estar escondido aí nas árvores. E até agora ele não apareceu. Mas a gente vai tentar encontrar ele para vocês. Vamos aqui na frente mostrar o que a gente chama de... Muitas pessoas chamam de... Olha aí a parte... Olha aqui nessa parte aí. Nessa parte aqui, a quantidade de flores. E a gente vai tentar mostrar para vocês aqui nessa parte onde tem essas... Essas... Aqui vocês podem ver, pessoal, que aqui tem vários pássaros. Olha aqui. Essas e... Vendo aí esses animais que estão aqui no parque. Lindos esses animais. Esse aqui também é um viveiro, né? Onde tem vários pássaros que vocês estão vendo. Essas flores aqui de lado. E aqui as árvores que eu falei para vocês. Que tem várias árvores da mata atlântica. Então vamos mostrar o... O pouquinho da Índia, né? Para que limpar. É. Vamos tirar aqui, pessoal. Para a gente mostrar para vocês... É... Os pouquinho da Índia. E aqui, pessoal, mais flores. Olha aí, veja só. A quantidade de flores. Né? Árvores. Plantas. Aqui tem várias árvores antigas. E essa parte aqui, pessoal, que vocês estão vendo... É... 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 O criatório de porquinhos da Índia. Aqui no parque. Olha aí. Vários porquinhos da Índia aí se alimentando. Né? E outros animais que tem aqui no parque. Inclusive o bicho preguiça. Mas infelizmente até agora nós não conseguimos encontrar... O bicho preguiça. Olha aí a quantidade de... Porquinhos da Índia. Vamos tentar encontrar o bicho preguiça para vocês. Olha, pessoal. Como eu falei para vocês... É... É... Esse parque era chamado de Pau Pombo. Inclusive Rubem Van Der Linden colocou o nome do parque de Pau Pombo. Mas após a morte de Rubem Van Der Linden, ele passou a se chamar... É... Parque Rubem Van Der Linden. Né? Ou seja, ficou o nome de Parque Rubem Van Der Linden porque ele foi o fundador. Inclusive, pessoal, esse parque foi fundado em 1930. Foi quando foi fundado esse parque. Olha aí que árvore brinda. Vou mostrar aí para o pessoal essa árvore aí. Infelizmente, nós não conseguimos encontrar o bicho preguiça. Vamos ver se a gente encontra ele nessa parte aqui. Eu não sei se está dando... Pessoal, para vocês ouvirem o canto dos pássaros. Mas aqui existem vários pássaros. Aqui existem vários pássaros. Pessoal, esse é mais um vídeo do canal Vida do Nordeste. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe. Para vocês receberem mais vídeos importantes como esse. Tchau. Até a próxima. E um abraço de Clóvis Silva. Valeu.